Música Bom dia pessoal do Youtube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e vim aqui mostrar para vocês hoje como fazer essas duas estaquinhas da goiaba tailandesa gigante veja bem, preste bem atenção, mas antes eu quero pedir uma coisa para vocês que eu estava esquecendo já eu quero pedir a vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação para pegar vídeos bons como este aí, para você aprender de uma vez como fazer sua estaquia primeiramente eu tenho aqui essas duas plantas na mão, então vamos retirar a parte que é mais herbácea e vamos descartar nós vamos pegar aqui só a parte que vai enraizar, que com certeza vai enraizar olha aqui, eu tenho uma estaca, vamos tirar essa parte aqui também que está mais herbácea e vamos descartar porque ela vai desidratar a sua estaquia o que nós vamos fazer? Vamos retirar todos os galhinhos daqui para baixo preste bem atenção, caneta e papel na mão para você não perder o fio da meada aí vamos tirar meia folha aproximadamente ou mais de meia, um pouquinho para sua estaquia não desidratar, nós vamos fazer assim com todas as duas preste bem atenção que dessa vez não vai falhar, sua estaquia vai dar certo aqui é simples, agora vou te dar uma setinha aqui ó, que poucos aí vão te dar vocês estão prestando bem atenção no par de folha, nos par de folha, olha aqui ó, eu tenho gema de brotação aqui eu tenho gema de brotação aqui, então vamos cortar aqui ó, eu tenho um par de folha, uma gema de brotação saltou aqui ó, vocês vão cortar de 10 a 15 centímetros da sua estaquia aí tranquilamente é assim que faz ó, 10 a 15 centímetros da sua estaquia, ó cortou aqui, eu tenho aqui uma estaquia de aproximadamente 10 a 15 centímetros e vamos enraizar ela na areia de construção aqui ó vou pegar para vocês verem, a areia está úmida, está bem úmida, deixa bem umidecida e vamos colocar aqui ó, vamos marcar um pouquinho, um dedinho, dois dedinhos e vamos colocar na areia ó, pode colocar um apertinho da outra mesmo, que vai dar certinho ó, marcou aqui ó marcou um pouquinho que ela vai entrar na areia, isso aí ó agora, o que nós vamos fazer, só apertar ela aqui ó, apertar bem apertadinho para ela não ficar frouxa mas só que tem agora outro macete, sem essa aqui você não vai conseguir enraizar a sua estaca vamos colocar ela dentro da estufa, a estufinha que o Edson Silva tem aqui improvisada aqui ó, colocou dentro da estufa, ela vai ficar aqui por 60 dias aqui bem no cantinho aqui ó, ela ficou ali bem quietinha no cantinho por 60 dias ela vai enraizar com certeza, a saber, não pode tomar o sol, tá bom? ela não tomando sol, é o que importa eu já vou mostrar para vocês que resultado top hein aqui ó eu tenho a planta enraizada apenas na areia e vou jogar um pouquinho de água só para vocês verem como ficou legal as mudinhas a saber gente, essas mudinhas tem que ser com 10 a 15 centímetros só, tá? se você gostou, se inscreve no canal deixa aí o seu like nos ajude a crescer esse canal faça com a sua mudinha desse tamanho goiaba tailandesa gigante pode fazer que vai dar certinho no mais, aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva vamos lá Obrigado.